Por que me vivi? Posso crer no amanhã? Por que me vivi? Eu não há, mas eu pensei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que viu estar. Fala aí, tubos! Ed, Araújo aqui. Como é que vocês estão? Vocês estão tronque? Que bom, porque eu estou roco, né? Como eu prometi para vocês, agora todo fim de semana vamos ter uma série de vídeos sobre o quê? Remonizações de músicas clássicas da igreja. Hoje não é uma música da APA, né, o Porquê Ele Vive, mas é uma música que o pessoal toca muito. Eu hoje estou botando o som do meu PX160, Electric Piano 1 que vem nele, que você aperta no botão no painel. Quem já viu o meu review dele sabe do que eu estou falando. Como eu vou ter que devolver ele para a X5, eu estou aproveitando para despedir, que esse piano tem um somzão, moleque. Tem link na descrição do vídeo para a X5, liga para lá que ainda tem piano lá ainda. Então, para começar a aula com o pé direito, larga o dedo nesse like, moleque, e se inscreve nesse canalzinho de My God, para nós chegar a um milhão e meio de inscritos, porque eu quero dominar o mundo. Bom, galera, a harmonia de hoje não tem nada do outro mundo, não tem nenhum acorde que você nunca tenha visto antes aqui no canal. Um arranjo musical é você arrumar as coisas, fazer as coisas combinarem, ter mais precisão. Essa música, eu acho que ficou um arranjo bacana. O objetivo que eu tinha para fazer com ela era fazer uma coisa mais jazz. Mas não é jazz fusion, como a gente ouve hoje em dia. É um jazz mais big band. Vamos dizer que você toca aí numa igreja de Assembleia de Deus, ou numa adventista que tem aquelas orquestras maravilhosas. Você pode pegar um arranjo desse, fazer o pessoal, fazer todas as conversões juntas. Porque ele vive... Essas coisas, é bem jazz big band, né? Dessa vez eu não fiz intro, para a aula não ficar muito extensa. Eu começo já num dó maior com esse voice. Mão esquerda, dó e sol, mão direita, si, ré, mi, sol. É um dó com sétima maior e nona. E aí você tem uma pequena frase. Dó, si, bê quadro e si bemol. Quando eu faço isso aqui, eu não bato essa nota. Porque nessa mão eu faço baixo, do sol menor. E nessa aqui eu faço a corda. Mas por que eu tenho a sensação que você faz, Ed? Porque eu dou a entender que eu vou fazer o riff, o baixo, o órgão, o clavinete. Todo mundo está fazendo. Então dá essa sensação bacana, os metais. Gente, vale dizer que a base dessa música está num link da descrição desse vídeo para você baixar. É só você aí que na descrição do vídeo vai ter um link para o meu site. Ou você pode ir em ediararujo.com, na aba download e baixar lá o playback da música, porque ele vive. Eu começo com um acorde de dó maior com sétima e nona. Na sequência eu faço um 2-5-1 para Fá, tá? A música seria isso aqui no simples, ó. Porque ele vive. Posso crer no amanhã. Porque ele vive. Como eu sei que eu vou do dó para o Fá, eu já fiz um 2-5-1 para ficar uma preparação bacana. Mas não é um 2-5-1 qualquer, jovem padrão. Só o menor 7, que é o 2 do Fá. Esse é um 2-5-1 secundário. É o 2-5-1 do acorde para onde eu estou indo. E não do meu tom. 2-5-1 primário do tom é o Ré menor e o Sol, certo? Só o menor 7, que é de Fá. E em vez de eu fazer um Dó 7, 5 substituto. É o Fástenido 7, moleque. Já estudamos dominante substituto. Tem aula de tudo isso nesse canalzinho de My God. Eu fiz um Dó 7, que na segunda inversão na mão direita, Sol, Si, Bemol, Dó e Mi. E na mão esquerda eu fiz um Fá sustenido. Porque ele vive. Sol menor 7, Fá sustenido 7, passo o Crenu amanhã. Olha o voice desse Fá, que lindo. E de novo outro riff. Fá, Sol, Sol sustenido. Fá, Sol, B4, Sol sustenido. E eu fiz o que aqui? Quando eu chego no Sol sustenido, a minha mão esquerda faz o Sol sustenido no baixo. A mão direita faz a diminuta de Sol sustenido. Ou a diminuta de Fá, como você quiser. Aí eu volto para o Dó. Porque ele vive. Eu vou agora fazer um dominante para o Ré. Se liga nesse dominante do Ré, que tem uma sacadinha bacana aí. Temor não há. Galera, eu tenho um super aviso para vocês. Eu abri um grupo no Telegram. E está na descrição desse vídeo. Cara, não dá mole. Entra nesse grupo, porque eu vou passar o mês inteirinho postando muitas dicas legais de reharmonização como essas. E vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. Vou pedir para os meus amigos tecladistas também me mandar uma dica assim pelo celular para eu mandar no grupo. Tá? Então você que está nos meus grupos do WhatsApp, mesmo assim, vai para o meu grupo do Telegram. Sabe por quê? A minha equipe me informou que quando eu quero mandar uma dica para a galera, eu tenho que mandar por um por um, que nem no grupo todo mundo vê. E se eu mandar para o Telegram, não. No Telegram eu consigo mandar para todo mundo de uma vez. Por isso que nós estamos de pouquinho em pouquinho migrando para o Telegram. Beleza? Porque está muito difícil falar com todo mundo no WhatsApp. São muitos grupos, todos cheios. E às vezes falar com grupo por grupo, eu tenho que postar cinco mensagens diferentes e nem todo mundo vê. Seria um Ré menor e um Sol. Mas eu não faço isso, como você viu. Dó, Cicila. É um cromatismo. Indo da nota que eu estava para a nota que eu queria. Só que quando eu chego aqui e eu faço esse Lá 7, 13. É lindo esse tipo de som, né? É bem Jazz Big Band isso, né? Então, quando eu chego nesse acorde, tudo dá a entender que eu vou para o Ré menor. Mas é aí que eu falo um pouco de similaridade harmônica e de dominantes estendidos. Tem aula disso no canal, galera. Ao invés de eu vir para o Ré menor, eu vim para o Si bemol. Pode isso, Arnal? O cara faz uma preparação para o Ré menor e faz Si bemol. O Ed quer acabar com a minha vida? Como é que eu vou adivinhar que Si bemol aceita o mesmo dominante que o Ré? Para de mimimi. Tira esse dedo no nariz. Você nem deu meu like ainda. Eu estou te dando uma aula top. Ré menor na mão direita, não é? Vou botar o baixo em Si bemol. Si bemol com sétimo maior. O Ré menor é um acorde de Si bemol, só precisa mudar o baixo. Então, eu fiz a dominante aqui. Cabe de boas e eu engano a minha audiência. Eu caso uma surpresa. Aí esse Si bemol é por quê, Ed? É só porque tem similaridade harmônica? Não. Eu não queria que acabasse logo. Temor não há. Tchau, vai todo mundo para casa, acabou não. Temor não há. Si bemol, Fá com baixo em Lá. Dá para ver essa progressão. Um Deus de promessa, né? É. És Deus desperto e não de longe. Nunca mudaste. Tu és fiel, és fiel. O pessoal faz Si bemol, Fá com Lá e Sol. O baixo vai descendo. Eu quis surpreender minha audiência. Dentro da surpresa, tem uma outra surpresa. Tipo assim, ó. Porque ele vive. Temor. Si bemol não há. Fá com baixo em Lá. Ah, ah, ah. Ed, você vem cair no Si bemol. Fá com baixo em Lá. O outro é Sol. Então, eu fiz só meio tom. Por quê? Por que deu vontade de fazer uma grada para ustedes? Larga meu like aí, moleque. Ah, vale muito a pena dizer o seguinte, galera. Essa semana teve uma brincadeira aí sobre negócio de fundo musical. Hoje eu estou liberando uma aula que eu pedi para o Fernando Duarte fazer para a gente. Uma masterclass que ele fez chamada Prelúdio. Que, poxa, vocês sabem, o Fernando toca pra caramba. É aquele cara que fez o módulo de exercícios mecânicos no meu curso, Piano Premium. E, cara, eu admiro muito o Fernando, que é um cara que estuda música eudita desde sete anos de idade. Estudou nos Estados Unidos. Está fazendo pós-graduação agora na UFRJ. O cara toca piano demais. Aí eu falei, poxa, Fernando, faz para a gente uma masterclass de fundo musical. Foi há duas semanas atrás, tá? Não estou aproveitando a onda, não. Mas ele fez. Então, cara, é uma masterclass baratinha. Vocês estão vendo aí preço, contato, tudo. Tem link na descrição e nós vamos liberar essa masterclass por tempo limitado. O cara sabe muito de composição e de prelúdios, de introdução. Um cara que tem peças clássicas tocadas por várias orquestras no mundo aí. O cara sabe demais. Como eu tenho muita amizade com ele, achei que valia a pena trazer esse conteúdo para vocês. Baratinho, baratinho, cara. R$67,90. Vale muito a pena. Vai lá e compra a masterclass do Fernando. Está super capuchada. Eu filmei, eu editei, áudio, tudo, mão. Igual está essa aula aqui. Vocês vão se amarrar. Show? Então, nessa ideia de fazer uma surpresa dentro de uma surpresa, eu fiz essa brincadeira. Si bemol. Fá com baixo em Lá. Fá na primeira inversão e com baixo em Lá. E fiz isso aqui. Já falei sobre esse dominante na aula de dominantes estendidos e dominantes avançados. Isso aqui faz a vez de um Sol, sim. Só que está com baixo na nona menor. Eu vou dizer para você como é que é esse acorde. Eu faço Sol sustenido, Dó, Ré e Sol. Você vê que ele soa como um Sol. Se eu botar o baixo no Sol aqui, você está vendo a minha mão aí, você vai ver que vai soar como um baixo, bemol dois, que tem quarta e fica lindão. Aqui, fiz. Um outro dominante avançado. Bem coisa de big band, né? Aí você abre os metais com essa abertura de voz. Quem já tocou em orquestra, como é o meu caso, você sabe que isso dá um efeito maneiro nos metais, né? Bacana. Aí eu volto para um acorde mais tranquilo. Mas eu bem sei. O que é isso, Ed? Faz um 1 para fazer o 2, 5, 1 do outro acorde. Fui direto para o 2 do Fá. Mas eu bem sei. Só que como eu sou um cara inteligente, experiente, o tio tem mais de 25 anos produzindo, eu fiz um Sol 7, 13. Baixo no Sol, mão esquerda Sol, mão direita Fá, Si bemol e Mi. Sol menor com sétima e décima terceira. Mas eu bem sei. Aí eu fiz. Eu sei. O que eu fiz aqui, gente? Melodia. Similaridade melódica. Falei disso em várias aulas minhas. Gente, isso aqui é uma harmonia bem tranquila, tá? Quer harmonia pesada? No meu curso, reamonização na prática, é só no meu site lá na aba curso, tem também link na descrição, você aprende as harmonizações mais braveiras. Falar nisso, galera, essa semana eu coloquei, ano passado eu coloquei um módulo de Nilson do professor Lucas Canieri. Cara, quer aprender acorde brabo? Tá naquele módulo lá. Você já sabe que eu tenho um curso que paga R$57,90 por mês, tipo Netflix. Eu tô te dando três dias grátis pra testar minha plataforma. Entra lá que tem três dias grátis pra você ver todas as aulas de graça. Não é esse negócio de, ah, entra lá que tem algumas aulas liberadas. Não, tem tudo liberado por três dias. Então eu fiz isso aqui, ó. De novo. Eu bem sei, eu sei. Botei a melodia na ponta dos acordes. Aí a sexta do acorde menor de Sol. Aí eu fiz o Si bemol com baixo em Dó, que também é dominante de Fá, tá? Eu não joguei qualquer acorde, não, gente. Joguei o Si menor, que é o dois. O Si bemol com baixo em Dó é o cinco. Se você prestar atenção, vai ver que isso aqui é muito mais do que um Dó com baixo na terça. Quer ver? Eu vou botar aqui o Si bemol nesse acorde. Veja no segundo acorde que aparece pra você aí. É o Mi meio diminuto. Como você sabe, o Mi meio diminuto é um dominante natural do campo harmônico de Fá. Então esse aqui é um dois. Isso aqui é um cinco. Ó. E isso aqui é um sete. Fiz um dois, cinco, sete e resolvi no Fá. Que a minha vida... Que mesmo que eu fiz no começo. Riff e a diminuta de Sol sustenido. E está nas mãos... Dó, igual eu ensinei no começo. Só usei esse Dó hoje. Faço um Mi bemol sete. Que é o dominante substituto de Ré menor. Está nas mãos... Na mãos do meu Jesus. Que vida... Fiz Dó. Dó maior. Dominante substituto de Ré. Ré menor. Dominante substituto de Dó. E voltei pro Dó. Está nas mãos... Do meu Jesus. Que vive... Dó sustenido sete. Que vive está... Esses acordes de sétima e sexta. Sétima e décima e terceira. Como você quiser chamar. São muito comuns em jazz. Então eu acabei com um acorde bem característico. De jazz big band. Acabei aqui. Printa esse acorde aí. Mão esquerda. Dó, Sol, Ré. Ou pode ser Dó, Sol, Dó. Se a sua mão não alcançar. Mão direita. Si bemol, Ré, Mi e Lá. Fazer mais agudinho aqui. Pra não sol embolado. Está nas mãos... De meu Jesus. Que vive está... Bacana, gente. Você vê que jazz big band. Essas coisas bonitas. Não são tão complicadas. É mais uma questão de você pegar o estilo. E aí, mais uma vez, eu indico que você pesquisa os estilos musicais. Que você curte. Antes de terminar esse vídeo. Eu quero te avisar que. Dia 19 e 20. 21 e 22 de setembro. Eu vou estar na Music Show Experience. Então, no dia 19. Eu vou botar uma oficina de harmonia. Ensinando essas paradas aqui. Lá dentro da feira. Isso mesmo. E vão estar comigo. Lucas Canieri. Que foi quem fez o nosso módulo de Nilson. Rafael Dantop. Tecladista aí do Preto no Branco. Da Priscila Alcântara. Herbert Medeiros. Já tocou com o Ed Mota. Toca no Cílio Alfunks. Já tocou na banda Black Hill. O cara é top. No dia 20. Vai ter uma oficina de improviso. Você que curte o improviso. Samuel Murad. O Herbert Medeiros de novo. Vai estar conosco também o Silas Palermo. Que é um monstro de um produtor e improvisador. É incrível o Silas. Tocando piano. O cara é pianista mesmo. Mestre em piano. O cara sabe muito. No dia 21. Vai ter uma oficina de produção. Nós conseguimos reunir em um único lugar. Num único dia. Johnny S. Que produz. Aline Barros. Priscila Alcântara. Fernandinho. Uma galera. Está produzindo agora. Pastor Lucas. Vai estar conosco o Rogerinho Vieira. O cara tem seis Grammy. Já produziu Aline. Kleber. Cassiane. Fernanda. Estla. Tudo que você imaginar. Vai estar conosco lá. Vai estar conosco também o Silas. Que produziu. Azaf. Borba. Daniel de Souza. Vida Nova de Irajá. O cara é uma lenda. Que vão estar passando para vocês. Dicas de produção. Falar em dicas de produção. Na segunda-feira. Eu vou postar um vídeo aqui. Do professor Márcio Mello. Aquele. Que eu divulguei o curso dele. Que eu achei maravilhoso. Sobre produção. Cara. Você tem que assistir esse vídeo na segunda. Não perca. Porque vai estar épico. Ele fez uma aula de graça para a gente. Introdução à produção musical. Quer aprender a fazer arranjo. A produzir. Assiste a aula do professor Márcio Mello. Que tão gentilmente nos abençoou. Com essa dica gratuita. E no dia 22. Lá na Music Show Experience. Eu vou fazer uma oficina sobre Music Business. Como você ganhar dinheiro. Com teu talento. Porque ter talento. E andar duro. Não faz sentido. Deixe seu like aí. Se inscreve no canal. E me diz aqui nos comentários. Se essa playlist de harmonizações. De músicas clássicas da igreja. É uma boa ideia. Ou não. Porque esse canalzinho. É seu. E é você que faz. A nossa pauta aqui. Beleza? Eu vejo você semana que vem. Fique com Deus. E boa música. E boa música.